e aí galalinha do youtube bem vindo ao canal do super céu tutoriais e o vídeo hoje rapaziada trazer pra você ver se você está tendo um problema de acessar o aplicativo e para receber o auxílio emergencial e do governo 600 reais aí beleza vou mostrar pra vocês esse um erro aí se você vai receber beleza então vou estar mostrando o erro vou deixar aqui na tela aqui ó do lado aqui esse erro aí certo que aparece pra vocês beleza vou mostrar pra vocês aí porque tá aparecendo esse erro é antes de mostrar pra vocês e vamos a vocês que eu também sou pop comprar alimento eu vou receber esse auxílio beleza então vamos ver se eu vou receber 600 reais aí beleza bom vou entrar aqui no aplicativo você pra vocês aqui que aparece erro pra mim também eu vou criar realizar sua solicitação beleza que eu sou maior de idade sou o top eu sou o ponto também beleza vou preencher aqui meus dados vou tá tampando aí meus dados certo e vou mostrar pra você que aparece mesmo a mensagem que você vê eu vou colocar meu acho que eu tenho que colocar o nome inteiro tem umas mensagens que aparece volte daqui cinco dias ou volte amanhã eu vou colocar o nosso robô pronto eu coloco o nosso robô a imagem de um carro e verificar aí aparece a mensagem de voltar amanhã tem um que aparece volte daqui cinco dias rapaziada então o seguinte eu vou explicar para vocês porque aparece aqui porque porque geralmente quando aparece aqui rapaziada eu já pesquisei já deixei todas as dúvidas é porque você está cadastrado no card único beleza se você quer saber por que se você quer saber se você está cadastrado o card único link vai estar na decisão se você tiver cadastrado um card único quer dizer que você vai receber sua família aí colocou você lá no card único beleza então se você está no meio dessa família aí é dois da família que recebe beleza os 600 reais beleza aí para vocês comprar seus alimentos beleza e lembrando rapaziada quem gostou do vídeo deixa o like está escraecido aí se você aparecer aqui para voltar amanhã daqui cinco dias geralmente é porque você está no cadastrado no card único beleza é ou se procura o crazo algum alguma coisa da sua cidade que tem a ver com o governo para saber se você está cadastrado lá beleza rapaziada o vídeo foi isso aí se gostou do vídeo deixe o like inscreva no canal e é nóis valeu e fui e aí